Fala, meus queridos, tudo bem? André Santos aqui do Mercado Livre, novamente entre os intervalos de um Melitalks, trazendo uma história que inspira de um dos nossos vendedores, uma grande empreendedora, que durante a pandemia se reinventou, ressignificou muitas coisas e trouxe toda essa força da liderança feminina para o Mercado Livre. O nosso último episódio, que aconteceu no dia 29 de setembro, que é a primeira edição do Melitalks, nós tivemos a nossa amiga Júlia Rueff, junto com a Rachel, que é uma grande CEO, e a Ana, são mulheres que, enfim, trouxeram um bate-papo muito gostoso, todo mundo que estava presente no bate-papo, no primeiro Melitalks, com a Rachel, com a Júlia Rueff, com a Ana, realmente ficou muito, muito envolvido sobre a questão da liderança feminina, né? Isso é muito gostoso, e eu sempre comento sobre isso, quanto é importante trazer sistemas de inclusão, de trazer as mulheres para o patamar que realmente elas merecem. E hoje, olha que legal, a gente sabe que durante a pandemia muita gente se reinventou, muitas mulheres se reinventaram, e dentro desse cenário de reinvenção, assumir protagonismo, liderança feminina, nós temos aqui a Joana, nossa, André, a Joana, Joana é praticamente uma pessoa maravilhosa e conterrânea, também minha, para quem não sabe, eu sou do Nordeste, a Joana está ali do Nadim, no Pará, que é um lugar maravilhoso, cheio de cor, sabores, e aquele mercado do peso maravilhoso, que mexe tanto com todos os seus sentidos que você imaginar. Eu amo ir no mercado do Ver o Peso, conheço o mercado do Ver o Peso, palestrei muitas vezes em Belém do Pará, nas feiras do empreendedor, e assim, sempre muito gostoso, conhecendo muita coisa nova, maniçoba, pato no tucupi, um monte de coisa legal, gostosa, eu estava com uma gripe terrível lá, saindo do Pará, e antes de vir para São Paulo, eu tomei um tacacá que praticamente mudou a minha vida, porque eu fiquei totalmente ótimo, depois daquele tacacá. Joana, primeira coisa, um prazer imenso ter uma liderança feminina tipo você aqui, nesse bate-papo hoje com a gente, para a gente agora conversar. Queria te fazer uma pergunta, você que é do Pará, essa terra maravilhosa, representando o norte do Brasil. Queria te perguntar uma coisa, como é que surgiu a ideia de criar a manioca? Primeiro fala para a gente o que é a manioca e como surgiu essa ideia de criar a manioca. Bem-vindo. André, antes de mais nada, o prazer é todo meu, é uma ótima oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da nossa história, falando dos nossos produtos. A manioca é uma pequena indústria de alimentos, que foi fundada em 2014 por mim, a partir de uma história familiar. Na verdade, a minha família, há mais de 50 anos, trabalha com a cozinha paraense, essa cozinha que tem receitas e ingredientes pouco conhecidos pelo brasileiro. E desde o começo do restaurante, a família tem um restaurante, um restaurante lá em casa, e desde o começo, o trabalho que minha avó e meu pai fizeram nele, funcionou como um grande divulgador desses sabores. Até hoje, o Brasil tem pouco acesso a esses sabores amazônicos, mas eles fizeram um trabalho ao longo do tempo de ir apresentando esses ingredientes para os seus clientes, para os consumidores. A minha avó dentro do restaurante, o meu pai viajando pelo Brasil. Ao longo do tempo, ele apresentou esses produtos para muitos chefes de cozinha, muitos jornalistas. E ele, inclusive, ficou reconhecido como um embaixador da cozinha paraense. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele foi quem apresentou para o Brasil, praticamente, esses sabores. E em 2014, eu vendo uma demanda de mercado, mesmo, por esses ingredientes, os restaurantes de cozinha brasileira crescendo, a mídia começando a falar mais sobre esses sabores, a gente resolveu criar manioca para poder tornar acessível esses produtos para todo o Brasil. Porque até então, era muito difícil você conseguir comprar produtos amazônicos, paraenses, alimentícios fora daqui, fora da região. E aí, hoje, a gente faz o trabalho de comercialização, desenvolve produtos e comercializa também produtos tradicionais da nossa cozinha. Esse é o trabalho que a gente faz e aí tem conseguido fazer com que o brasileiro conheça esses sabores e, de alguma forma, se aproxime da Amazônia também. Porque a gente, o Brasil pouco conhece a Amazônia, né? E a mesa é uma forma gostosa da gente se aproximar e conhecer um pouco mais da floresta. Sabores, cheios, cores. São palavras que eu, como brasileiro, posso garantir. Só a Amazônia, só o Pará tem. Exatamente. O Pará é fenomenal. A noite... E o Brasil precisa conhecer tudo isso, né? Precisa conhecer tudo isso. E aí, eu puxo mais uma conversa aqui. A manioca, ela tem no seu histórico, uma coisa muito bacana para este momento que o Paraná do Brasil está passando, de valorização e preservação da floresta amazônica também. A gente está passando por um momento muito crítico e eu queria um pouquinho que você contasse para a gente. Fala mais um pouco. É, com certeza. Assim, todo o trabalho que a gente faz, a gente valoriza os ingredientes que vêm da floresta ou da cultura do nosso povo. A gente comercializa, por exemplo, geleias. Geleias que são feitas com frutos ou temperos que são extraídos da floresta. Então, quando a gente consome, quando a gente produz esse tipo de alimento, na verdade, a gente está incentivando que essa floresta seja preservada e não destruída. A gente faz com que o povo que aqui vive, até porque a gente tenha uma imagem de que a Amazônia é só floresta, quando na verdade não. Existem 25 milhões de pessoas que habitam a Amazônia. E essas pessoas precisam sobreviver, precisam viver. E quando a gente gera renda, a gente comercializa esses produtos, valoriza esses produtos, a gente faz com que essas pessoas fiquem nesse território e ajudem a preservar a floresta. Então, assim, existe todo um trabalho de relação com esses nossos fornecedores. Inclusive, dentro da Manhoca, a gente tem um programa que ajuda a desenvolver esses fornecedores, levando capacitação, assistência técnica, conectando esses fornecedores a instituições públicas que muitas vezes, devido às distâncias, eles acabam não tendo acesso. Então, existe todo um trabalho que é feito para valorizar, desenvolver esses fornecedores e, a partir daí, preservar a floresta e valorizar a floresta. Porque eu digo que a gente, até agora, talvez não tivesse enxergado o valor que essa floresta em pé tem. E a partir do alimento, do cosmético, da perfumaria e de vários outros segmentos, a gente tem como dar valor para ela para que ela permaneça em pé. Hoje, já se tem comprovação de que uma produção de açaí, por exemplo, dá muito mais valor para quem o produz do que a soja, que é um produto que destrói a floresta. Então, se a gente entender a importância desses produtos e consumi-los, a gente vai estar ajudando a manter a floresta em pé. Show de bola. Eu sempre falo que nós somos os Emirados Árabes do Verde. Então, o meu coraçãozinho é amarelo e azul por conta da minha história com o mercado livre, que eu amo tanto que você também ama e vai contar para a gente agora. Mas tem duas palavras lindas que andam no teu coração, verdinho também, que é a preservação e a perseverança. No meio dessa pandemia, o que aconteceu? Como que você vê o mercado livre, que eu sempre chamo da onda azul e a onda amarela? Como que colaborou para o sucesso da manhã? Fala para a gente. A gente, nos dois primeiros meses da crise da pandemia, ali em abril e maio, a gente parou as nossas atividades, até porque aqui o estado do Pará foi um dos mais afetados. A gente teve um pico bem intenso aqui. Mas depois da... E aí, com a parada, a gente teve praticamente zero de faturamento. Uma empresa que tem 15 colaboradores, que fatura anualmente cerca de um milhão de reais, de repente não fatura nada. E o mercado livre foi fundamental para a nossa retomada. A gente já estava no mercado livre há algum tempo, há alguns meses, na verdade. Mas a partir da pandemia, a gente estabeleceu uma parceria através de um programa de aceleração, que a gente participa, que é o PPA. E foi estabelecida essa parceria com o mercado livre. E as nossas vendas, a gente focou, de fato, no e-commerce, que era algo que a gente não fazia. A gente vendia muito direto para restaurantes, hotéis e em pontos de venda. E a partir desse foco que a gente teve do apoio que a gente teve do mercado livre, o mês de setembro, essas vendas foram crescendo ao longo dos meses. E o mês de setembro, se a gente considerasse o mercado livre um cliente, ele seria o nosso melhor cliente. Então, isso mostra o quanto ele foi importante para essa retomada. Se a gente não tivesse as vendas do mercado livre, com certeza essa retomada teria sido bem mais difícil. E a gente vê uma perspectiva de crescimento no e-commerce muito grande, coisa que antes da parceria a gente não via essa possibilidade. Por estar longe, a gente imaginava, por ter produtos tão diferentes, que precisam ser apresentados para o consumidor, a gente achava que essa venda pessoal era necessária. E agora a gente está vendo que não. A informação que a gente leva à internet, que tem no nosso e-commerce, faz com que o consumidor tenha curiosidade de conhecer esses produtos. E com a facilidade do mercado full, que a gente está, a gente chega em São Paulo em 12 horas. E isso tem encantado muito os nossos clientes. Espetacular. Joana, muitíssimo obrigado pela sua participação, por compartilhar conosco o teu propósito, junto ao propósito do mercado livre. E para você de casa, que está nos acompanhando, antes da Joana se despedir da gente, eu queria falar que nós tivemos o primeiro episódio do Meli Talks, que aconteceu em setembro, no dia 29 de setembro. De setembro, dia 28, nós teremos um outro episódio. Então não perca estar aqui no box. Você pode compartilhar e pode assistir e levar outras pessoas a escutarem sobre o Meli Talks. O último que aconteceu, falando aí sobre a questão de liderança feminina, com a Júlia UEF, com a Rachel, com a Ana. E hoje aí, trazendo a Joana e tantos outros. O próximo acontece no dia 28 de outubro. Vai ser o próximo Encontro do Meli Talks e vocês não podem perder. Um grande abraço. Até breve, do Andrezinho. E, Joana, dá o seu tchau para a galera também. Obrigada, André. Tchau, tchau. Foi um prazer conversar com vocês. E vai lá, procura a Manioca, que tem vários produtos deliciosos para vocês conhecerem. Tem maniçoba? Não tem maniçoba, mas tem tucupi, tem cupuaçu, tem açaí. Ótimo, ótimo. Vou procurar, não estava encontrando. Procura. Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.